Ok, eu sei que fiz maldade mostrando aquela delícia, mas antes dos pratos, vamos apresentar o espaço. Seja bem-vindo ao Bora Bora. Não, não estou falando da famosa ilha da Polinésia Francesa, mas sim deste restaurante, que se inspirou nela para criar um espaço super descolado e concorrido, bem em frente à Praia dos Carneiros. Fundado em 1999, ele acabou virando um ponto turístico daqui. Sejam bem-vindos ao Bora Bora, uma estrutura bastante grande para atender todos vocês, com camas, com redes, com espreguiçadeiras, algo bem amplo, e a nossa especialidade aqui é frutos do mar. Então a gente está pronto aqui para servir-los e melhor atendê-los. Agora sim, pode preparar o babador, que eu vou falar das comidas daqui. Eu vou sugerir uma entrada de ceviche de coco, com mangas, com ceviche, como se fosse um ceviche vegano. Se prepare, que agora vamos ao prato principal. O prato que mais sai, que é bastante da água na boca, quando você fala desse prato, que é o grelhado de frutos do mar. Ele é bastante servido, ele vem com lagosta, com polvo, com camarão, ele vem com lula. É um prato que é muito delicioso, só de ver, já dá água na boca. Quer comer bem, quer servir a família, quer conhecer a especialidade de frutos do mar, vem para o Bora Bora, nós estamos te esperando e o paraíso é aqui. Além do Bora Bora, um outro lugar para provar da boa culinária é o restaurante Tapera do Sabor, que fica na praia de Tamandaré. Tapera do Sabor nada mais é do que um ambiente onde a gente busca proporcionar aos nossos visitantes uma experiência gastronômica, que eles possam vir a Tamandaré, desfrutar de uma praia maravilhosa e se encantar com a nossa gastronomia. Funcionando desde 2009, ele tem como carro-chefe este delicioso camarão na moranga. Nós temos uma origem de desenvolver gastronomia com amor. O molho de queijo servido dentro de uma moranga cozida, deliciosa. Essa junção desse molho com camarão puxado com cebolas, alho, salsinha, isso dá um toque totalmente especial, deixando incrível o sabor desse prato. A sugestão de sobremesa é a tradicional cartola. A cartola é um produto totalmente pernambucano, traz a nossa identidade. Então é banana assada com queijo manteiga, que é o queijo nosso, polvilhada com açúcar e canela. Ó, incrível! Hum, não tem como não ficar com apetite por Tamandaré. Tchau, tchau! O que é isso?